Música A governadora do estado, Fátima Bezerra, assinou nesta segunda-feira contratos para manutenção predial e conectividade das escolas estaduais do Rio Grande do Norte. 508 unidades escolares passarão por serviços de manutenção. O investimento será de 60,4 milhões de reais. Exatamente num dia em que ao reinício das aulas, o ano letivo de 2023, nós acabamos aqui com a assinatura desses contratos, fazendo investimento na melhoria, expansão e fortalecimento da educação básica no Rio Grande do Norte, da ordem de mais de 120 milhões de reais. O governo do estado investirá 62,5 milhões de reais para implantação de internet banda larga nas escolas estaduais. 615 unidades de ensino serão contempladas. Nós vamos dotar toda a rede estadual nossa, as 615 escolas, com internet de alta velocidade, ou seja, internet de boa qualidade, associada às ferramentas tecnológicas, que já começaram a ser entregues, como quase 9 mil notebooks, bem como também Chromebooks e os tablets que nós vamos entregar aos alunos. As escolas vão contar com internet de alta velocidade. O objetivo é transformar a educação do estado a partir da conectividade e da tecnologia. A educação é potencializada pela tecnologia. E hoje não é impossível se falar de tecnologia sem falar de conectividade. A conectividade é fundamental para que todas as outras ferramentas tecnológicas andem em cima dessa conectividade. Então esse é um projeto importantíssimo, diria que é um sonho de muitas nações e de muitos estados, ter uma conectividade plena para o uso da educação. A expectativa é de que em três meses todas as escolas estejam conectadas à internet. As obras para a reforma das escolas serão iniciadas ainda nesta semana. Pintura, manutenção de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, coberturas, quadrias, tudo isso está contemplado exatamente nas contratações que estamos fazendo hoje. Então a partir dessa contratação, as escolas, as directs, no caso, vão demandar os serviços necessários, serão autorizados e aí sim serão executados esses serviços. Ou seja, é uma ação realmente preventiva para que a gente possa, na verdade, ter a disponibilidade desse serviço e o funcionamento adequado dessas instalações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho